E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um capítulo de Pokémon Mega Power Onde eu estou continuando, galera, meu caminho aqui, né, para subir essa torre Na verdade não é exatamente uma torre, né, agora é apenas um, sei lá, um penhasco qualquer, né Uma montanhazinha, um pequeno monte Vamos subir, galera, isso aqui então, para voltar onde eu estava no último episódio, né Que era um pouquinho aqui mais acima, onde eu entraria numa caverna Vamos lá atrás de um maluco Deixa eu passar então por aqui, lá, estamos chegando perto da entrada, já está ali na frente, vejam só Ok, deixa eu passar por aqui então, não por aqui, não peguei, mas passou demais Deixa eu passar para cá, ok, beleza, beleza, voltamos aqui para dentro então E tem mais gente para ser enfrentada, que surpresa, galera, que surpresa, então, né, surpreendente Deixa eu colocar então a Sabrina aqui na frente de Milso, vai para frente de Milso Porque tu já está aqui com o item, né, já está com o Luke Egg equipado Vou utilizar você primeiramente aqui, até para não trocar os Pokémon de ordem Vamos ver que tipo de Pokémon eles têm aqui, se é que tem alguma lógica Bom, esse não é um bom começo para mim, né Esse não é um bom começo para mim, galera, aqui Vamos tentar usar o Blasicay mesmo Vou colocar a Quitéria, galera, dessa vez aqui Vou me arriscar um pouquinho, eu quero treinar um pouquinho a Quitéria Vai, Quitéria E não morre não, Quitéria, já intimidou, já foi legal Ah, isso aí não é uma das piores coisas que poderiam ter acontecido, não Wing Attack, vamos lá, galera, na cara dele, como é que vai sair esse golpe Se saiu bem, saiu bem, ok Elite Seed é bom também, porque não vai dar muito dano Não por enquanto vai ser recuperado, mas também não deve ser o tanto Foi mais do que eu achei que seria, mas ainda assim não é suficiente para ele me complicar Beleza, galera, derrotamos aqui o Shiftress Ok, primeira vitória Vem com o Kildur, temos vantagem aqui também, né Vamos aproveitá-la, então Vamos aproveitar essa vantagem, galera O Quitéria ainda está funcionando ali, né, tristemente Wing Attack aqui na cara do bicho Não deve ser... Ih, cacete, galera, quase que deu, hein Quase que deu, galera Vamos ver sem uma só Hum, que pena, que pena, galera, que pena Mas tudo bem, dá para vencer ainda Vou perder um pouco de vida aqui de novo, né Já perdi, aliás, mas está tranquilo, galera Está tranquilo É uma vida que pode ser perdida, né Não é uma vida que pode ser perdida Deixa eu passar para cá Se é que só faz algum sentido Deixa eu subir aqui nessa escadinha que está bem na minha frente Tem outro Pokémon lutador aqui Tem um Gurbur Gurdurth, na verdade Deixa eu subir para cá Ok Cadê, galera, meus repels, né Cadê meus repels? Eu não tenho repels aqui Eu não tenho repels aqui Deixa eu confirmar Sempre, galera, eu esqueço disso Eu sempre confiro, mas Aí eu chego à conclusão depois Era aqui mesmo que eu não tinha? Mas era aqui mesmo, galera, que eu não tinha Talvez não tenha nenhum dos dois saves Nenhum dos dois jogos Eu tenho esses repels Acho que no outro eu comprei alguns agora Acho que é nesse que eu não tenho Acho que é nesse aqui que eu não tenho realmente Beleza Eu poderia, galera, fazer o seguinte Na verdade, não só poderia Como vou Vou entregar o Xpercher aqui A Sabrina Vou trocar os itens aqui rapidinho Beleza, galera A Sabrina vai compartilhar a experiência com os demais Posso pular nessa água aqui Posso pegar esse item? Nada, galera, por enquanto Era só um caminho troll, né Ok Que legal Obrigado por isso Obrigado Ok, deixa eu correr, galera, aqui Do Drillboot, então Vamos dar uma descidinha Passar pra cá Pra direita Ok Cuidado pra não aparecer nenhum Pokémon selvagem Como se fosse uma questão de escolha É isso, né Mas tudo bem O que não é Mas eu posso pegar esse item, galera Que deve ser muito bom, né Deve valer muito a pena Pra ter me feito Sair assim tanto da rota Né? Né, jogo? Né? Tem que ser um item muito bom Tem que ser um item maravilhoso Max Elixir Tá, não é maravilhoso, galera Mas realmente é um bom item Deixa eu entregar um item aqui Alguém, né Pra abrir espaço Vamos entregar aqui esse item Pegar o Max Elixir Beleza Já estou aqui, galera Mais uma vez Repleto de itens Até porque nunca cheguei a guardá-los também, né Fiquei de fazer isso algumas vezes Mas nunca cheguei a fazer Se eu chegar em outra cidade, galera Ainda hoje A gente faz Sem falta Sem falta, galera Porque dessa vez 100% de chances De eu me lembrar 100%, galera 100% não vai ser menos do que isso Confia na Cal Deixa eu colocar então aqui, galera O Blast Toys no lugar Pra enfrentar o Lyron Ok Por que eu estou enfrentando o Lyron Selvagem, galera? Eu não sei Eu não sei Beleza Mas agora que já começou Hoje termina, né Terminamos aqui Todo mundo ganha uma experiênciazinha Legal E o boneco bugou de novo Para de bugar, boneco Que sacanagem O boneco bugando toda hora Vamos lá encarar essa menininha Que está aqui na frente Ok A menininha cochuda Menininha das coxas grossas Desproporcionais Vamos lá então Enfrentar aqui o Salamence Hum 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 Xandra, galera Na cara dele Não é ruim Mas também não é bom, né Aquela velha história Beleza Outread, galera Ah, meu Deus Malditos golpes, galera Dragões Sempre toma pelões, né E o pior é que ele vai de Outread de novo, galera O que a gente faz aqui agora? Ah, meu Deus Sei lá A Margarida seria boa aqui, né Entretanto Se eu colocar ela Vai morrer agora Com Outread Grande chance Vou jogar o Blastoise Que ele sobrevive mais tempo Entra aí Blastoise Sobrevive mais um pouquinho de tempo Outread ali Blastoise é mega, galera Por isso que ele sobrevive mais Porque ele é um mega Pokémon, né Ele aguenta mais porradas Ok Mais um Outread Ele aguenta ainda Beleza Aguentou Tá confuso Salamence Ou seja, galera A chance de vencer aqui agora Acho que já vence com o Surf, né Já venceu com o Surf mesmo Bom trabalho o Blastoise Gostei de ver Tancou bem as porradas Vem aqui na sequência Não vem mais ninguém Galera Vencemos todo mundo Que tinha pra vencer aqui Eu vou continuar, galera Prosseguindo Sem utilizar itens Mas se aparecer aí um malandro A gente pensa melhor, né Porque a situação não tá fácil não, né Deixa eu passar pra cá Ok Tem uma subidinha meio esquisita, galera Aqui Porque são várias Sessões de escada Vários lances, né De escadas aqui O que significa que estamos chegando Em algum lugar importante Talvez Ok Estamos saindo, galera Acho que é melhor utilizar uns itens Então aqui, né Eu acho que é prudente Deixa então, galera Entregar um limonete aqui Pro Edmilson E um pro Blastoise E vai ser tudo por hoje Ok Por enquanto sim, galera Por enquanto você é econômico aqui Deixa eu falar que traça Essa menininha que tá aqui Vamos enfrentá-la O que ela tem, galera Pra gente Outra menininha aqui Com as coxas muito grossas Desproporcionais Vamos lá, então Enfrentar o Sharpedo dela Vamos lá, galera De Chander aqui Na Paniquete Errei o Chander, galera Ok Ok A gente ali Galera do Sharpedo Aumentou a Speed O que pode ser um problema Foi um problema mesmo Porque já acertou um Swagger Aqui em mim Mas não seja afetado Pelo Swagger Edmilson, por favor Beleza Obrigado Edmilson Obrigado Edmilson Obrigado por ter feito O seu trabalho Com perícia Ok Muito bom isso Faz toda a diferença Ok Se todo mundo Fizesse o seu trabalho Honestamente nesse mundo E de maneira competente Edmilson Nós seríamos o mundo melhor Olha só que mensagem Na galera Importante E brega Vamos lá Colocar então aqui O Blaziken Para enfrentar o Pupitar Vamos lá De Blaze Aqui na cara do bicho Ai meu Deus do céu Galera É verdade Confundi de novo Galera Isso aqui é uma pedra Isso não é um inseto Por que toda vez Eu acho que ele tem É inseto Porque ele tem cara De inseto De fato Mas ele é uma pedra No big game Não é uma pedra Ele não é um casulo Como você acha Que é sempre Ok beleza Agora vamos bater aqui Então mais uma vez Qualquer coisa Que já mata Double kick Eu já devia ter Double kick Desde o início Na verdade Sendo ele uma pedra Mas enfim galera Como eu confundi Os tipos aqui Faz parte da vida Vem um Grobat Um Crowbat Na sequência Vamos colocar o Edmilson Mais uma vez aqui Pela vantagem que ele possui E pelo treinamento Que ele precisa Eu também poderia usar Ali a Sabrina Mas não sei se ela Estaria mais rápida Ok Poison Fang Galera Que desgraceira Ok Tchandra na cara dele Pelo menos eu ganhei Independente disso Conseguimos aqui Mais uma vitória Ok Derrotamos a menininha Conseguimos 55 de level Para a Sabrina Que é pra ir de Psych Up Ok galera Acho que não vai aprender Psych Up não Apesar de ser um golpe Também com a sua valia Deixa eu até dar uma analisada Aqui nele Ok Hum É Não é bem galera Meu estilo Stop learning Como sempre né Se não dá dano Já não é meu estilo né Prioritariamente Já nem é 2360 Um dinheiro bom Por ter vencido Tem algum caminho alternativo Aqui para a direita Alguma coisa para pegar Aqui talvez um item Hum Não parece Não parece que tenha nada Tinha o carinha do outro lado Galera ali ó Eu posso chegar nele agora Na verdade Vamos galera Chegar no carinha então E aí carinha Tem o que para me enfrentar aí Você sabe que eu não precisava Ter vindo aqui né Você sabe que eu não precisava Disso Eu só vim aqui Porque eu queria dinheiro Vamos lá então Enfrentar aqui né galera O Rondon Também não vou enganá-lo Dizer que foi consideração a ele né Eu ter vindo para cá Porque não foi Todo mundo sabe disso Mas eu poderia ter evitado Galera aqui a batalha Não tem a mínima dúvida Vamos ver quanto que é o ganho né Por ter sido corajoso Audaz e intrépido Vamos lá então O surfzinho aqui Não é para tanto também né O surfzinho ok Experienciazinha de leve Aqui para todo mundo Beleza Vem aqui na sequência Um Glali galera Aquele pokémon de gelo Que é uma bola com orelhas né Vamos jogar galera O Blaziken aqui Para vencer o pokémon Bola voadora com orelhas De gelo Ok Beleza Vamos bater aqui De Blaze Kick Nessa cara feia Ok galera O Blaziken aqui não conseguiu vencer Essa cara feia Ele vinha de Arshik Aqui na minha cara Ok O Blaziken aqui de novo né Do Blaziken Duas vezes seria bem escroto Ele errar Em sequência Já aconteceu Mas Não deveria ser típico né E conseguimos galera De fato a vitória aqui Conseguimos o dinheiro razoável Vai 2360 Valeu a pena Valeu a pena eu acho Não falei para calcular né galera Tudo o problema que teria me dado Pode ser que me dê Algum problema no futuro ainda né O que ele tirou de vida aqui Dos meus pokémons Mas a princípio Foi bastante lucrativo O que eu faço galera Aqui agora Não é possível que eu tenha Que voltar a tudo assim É acho que eu estou voltando Errado galera Aqui Tem algum caminho para fazer Que eu não tenha percebido Acho que tem galera Alguma coisa que eu não percebi Aí eu desci errado Vou ter que voltar a tudo Acho que foi isso galera Acho que eu caguei tudo aqui Acho que eu defequei na minha cabeça Deixa eu passar para cá Hum Waterfall não tenho É galera Não tem como voltar mais Isso é um fato Vamos então descer aqui de volta Só que uma vez galera Que eu desço aqui de volta Eu acho que não tem mais Caminho de retorno É isso aí né É isso aí Boa no Big Gamer Bom trabalho Não sei se tem caminho para lá Galera de novo Mas o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou voltar na enfermeira Depois eu vou subir tudo de novo E quando eu estiver lá em cima novamente A gente volta Beleza Vamos lá então Ok galera Vamos analisar então isso aqui E tentar identificar um padrão Uma rota né Que não me leve para baixo De novo Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver galera Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver Ah entendi Entendi Ou seja galera Aquele carinha ali de cima Não era inútil Como eu pensava que ele era Ele é importante Olha só Foi mal o carinha Deixa eu considerar a importância aqui Porque eu não simplesmente Poderia ignorá-lo né Galera Tem que continuar subindo Aqui um monte Eu conheço bem a fonte Que desce daquele monte Ok vamos passar para cá Galera tem dois carinhas Um de cada lado Vamos encarar aqui em primeiro Mamãe mandou esse aqui mesmo Beleza Mamãe mandou esse aqui mesmo É a melhor escolha galera Né Que eu já vi na minha vida Vamos lá então Edmilson Bater aqui nele E trocar de pokémon Trocar de pokémon Entra aí Blasiken Entra aí Blasiken Eu aproveitei galera Também para guardar alguns itens Lá com a enfermeira Joy Não muitos Mas guardei um ou dois Na verdade um pouquinho mais do que isso Double kick E também né Comprei mais repels Mas comprei só 10 Porque galera Comprar repel normal É muito escroto Só é um caso de emergência Quando a minha paciência Já tiver acabada A gente usa Beleza 61 aqui A gente ganhou Venhamos a batalha Próximo carinha A ser enfrentado É esse outro cara Que está aqui Ok Tem uma passagem secreta Galera aqui Tem uma porta azul Aqui misteriosa Que provavelmente Nos conduzirá Para um ambiente novo Eu não sei né Que bicho vai dar isso Mas vamos ver Galera vamos descobrir Vamos descobrir muito em breve Vamos colocar mais uma vez aqui O Blaziken Para encarar o Persean Que usou strength ali Nossa senhora galera Está forte o bicho Está forte o bicho Vamos lá de double kick Então aqui na cara do bicho Em todo seu poder Ele acabou falecendo Aqui também Beleza Vamos lá então Para o próximo E último pokémon dele Que qual será Pinsir Temos vantagem Óbvia aqui Não galera Vou aproveitar a outra vantagem A vantagem da Quitéria Porque ela precisa de treinamento Mais do que o Blaziken No momento Veja só Teve até uma rima aqui Vamos lá galera Bater Vamos bater aqui De wing attack Wing attack Fake out galera Sério mesmo Ok vamos lá Wing attack aqui Então de novo né Já que eu venho Fail count ali Meio violento Bodyslay contra mim Nossa acertou até um Paralise Você está de sacanagem Bodyslay Com a minha cara Aqui de novo Se acertar o wing attack Eu mato Mas foi uma batalha Que era bem prejudicial Até para a Quitéria Pensando bem né Ficou um Paralise Com pouca vida É bastante problema Galera aqui Para lidar Vamos então Entrar aqui A porta Eu pensei que tivesse Algum mistério Mais secreto nela Mas aparentemente Não muito Acho que melhor Curar meus pokémons A galera Curar aqui Acho que é o mais produtivo Eu tenho frutinhas Aqui Tenho frutinhas Então dá para curar Ser muito medo De ser feliz Vamos lá então Cherry Berry Eu tenho 3 ainda Tá de boa Vamos dar uma Quitéria aqui Quitéria como isso aqui Querida Deixa eu fazer o seguinte Também Vamos entregar Galera da mesma maneira Um pequeno item Para curar Também Que é a limoneide Que eu tenho abusado Dessa limoneide Ultimamente Inclusive Ok galera Mais um item Utilizado aqui Tem dois carinhas Me aguardando Aparentemente Não tem como escolher Batalhas em dupla Ou unitárias Chegou Trevor Traversons Ok Traversons Vamos lá então Continuar nosso caminho Ou você quer me enfrentar Também Vou pular todo o seu texto Aqui porque demora muito Mas eu acho Que você não quer Me enfrentar Ok Beleza Beleza Temos ali galera Um mascarado Muito suspeito Um mascarado Atualmente suspeito Galera aqui Qual é a tua Mascarado Ok Beleza E põe a galera Que o mascarado Chama mascarado mesmo Interessante 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 Tinha conhecido como mascarado Ele não me revelou o nome Galera real O deles está gritando aqui na minha orelha Para de escrever em caixa alta Que isso me incomoda Ok Beleza Se bem que ele está gritando Galera mesmo Então uso o adequado Da caixa alta Não é aquelas pessoas Que usam caixa alta Só porque sei lá Quebrou O botão do mouse Quer dizer O botão do teclado Que habilita O uso Normal Das letras Estou pensando o que eu faço Galera aqui agora Chander ou Spark Chander O meu lugar de Chander Aqui Opa Deu certo Deu certo Ainda bem Ainda bem Ainda bem Foi um pouquinho de riscos aqui Galera da minha parte Mas não tanto Beleza Beleza Temos agora um Agron Vamos então enfrentar o Agron Galera com Agressividade Entenderam galera Trocar de Agron Agra Que porcaria Meu Deus Que coisa horrível Vamos lá Bater aqui de Blastoise Entra aí Blastoise Meu garoto Vamos lá Blastoise Vamos vencer aqui O Agron Tranquilamente Eu espero né Tranquilamente Mais uma torcida Do que qualquer outra coisa Conseguimos galera Vencer bem tranquilamente Foi uma torcida Bem produtiva Dessa vez né Deu bastante certo Arcanine Fica aí Blastoise Fica aí tu também Não quero Economizar ninguém aqui hoje Acho que hoje Não é um bom momento Para economizar Talvez seja riscos E mais fazer isso Então Vou aqui na batalha Mais segura possível né Manter os pokémons Mais adequados A cada batalha E torcer pelo melhor Ok Mais um pouquinho De experiência aqui Para Sabrina também né Logicamente E lá vem um Drapion Contra o Drapion Agora eu vou usar A Margarida aqui Entra aí Margarida Que por enquanto Ainda é a mais forte Do grupo né Com 63 de level Nossa pokémon Principal aqui Em termos de força Vamos lá galera Utilizar o digizinho Então aqui Do Drapion Que vai ser um bom golpe né Já que ele é venenoso Foi interessante Toque-se contra mim Galera Pode ser um pouco triste E foi um pouco triste Justamente por causa disso né Porque me acertou Uma poesão Que bonito Que bonito galera Que alegria Que tristeza Vamos lá bater aqui de novo né Mas de qualquer jeito Já ganhamos essa batalha Pelo menos né Não foi a pior galera Coisa que poderia ter acontecido Aliás bem longe disso né E vemos com o Garchomp Aqui Pelo menos o Garchomp Normal né Não é mega evoluído Já alguma coisa Batalha entre Garchomp Depois aqui galera Fêmea contra o Macho Que vai ganhar Esse confronto né Dois gêneros Na verdade Eu acho que eu vou perder Esse confronto aqui Em virtude Do estado debilitado Da Margarida Eu acho que eu teria Grandes chances De ganhar isso aqui Mas dentro do estado Debilitado dela No momento A chance de eu ganhar É muito pequena Eu acho Dessa vez Não vai dar pra gente Creio eu Mas eu bati primeiro ainda Ah que beleza Shored Dance Ele se buffou Hum Isso foi interessante Dragon Claw Olha só galera Como as mulheres São superiores aos homens Olha só Eu tava com menos level Tava envenenada Tava com metade da vida E ganhou ainda Caraca Margarida Tu é muito tirador de onda Querida Tu é muito tirador de onda Vem o Mewtwo agora Contra o Mewtwo Eu vou usar outra coisa Que outra coisa eu uso galera Aqui Eu posso tentar minar Um pouquinho da vida Com a Margarida Utilizar a Margarida De novo se possível né Se bem que eu acho Que ela não vai atacar primeiro Agora mais galera É improvável Ah atacou primeiro de novo Parabéns Margarida Tu tá muito rápido aqui querida Tá muito manchadadora Dos Paranauê Aqui dos bagulhos Ok Margarida galera Fez um excelente trabalho Muito bom trabalho mesmo Margarida gostei de ver Está aprovadíssima Vamos colocar o Blastoise então Para continuar o trabalho Que a Margarida começou né Utilizando o Bite Dessa vez Ih Calma e Mind é chato galera Calma e Mind é chato Vamos lá de Bitezinho Olha que Bite bonito Ei Blastoise Que beleza galera Que bonito Que alegria Que beleza galera Hoje foi Chega eu falei né Com a boca estufada aqui Com aquela felicidade Galera difícil né De esconder Porque foi uma batalha bonita Foi uma batalha legal Todo mundo Se saiu bem aqui Tive minha sorte né Que me abandonou Em alguns vídeos atrás Voltou aqui pra mim Nessa confronto Pelo menos Ok Foi até fácil né Diante das circunstâncias Vamos lá então Um trevo ao chutar a bunda Do Mascarado Que fugiu né Ok Maldito Mascarado Malditos vilões Que sempre fogem Ok Ok Lá se vai o Mascarado Lá vamos entrar então Aqui né Perseguir o nosso amigo Alguém recuperou meus pokémons Aqui? Acho que não né Eu acho que não Mas eu vou continuar assim mesmo Ok Beleza Conhecemos aqui galera Neio Neio Sei lá É um homem ou uma mulher Não sei galera Mas tanto faz Tanto faz Quero só continuar aqui Me ajudo nada Teve um sequestro Blá 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 Beleza Vamos pular essa história toda Como sempre Vamos embora daqui Então de uma vez Espero que tenha uma maneira De saída daqui Mais rápida do que voltar tudo né Eu não quero voltar Aquela bagaça toda Ah meu Deus Sério mesmo Ok Ok Teve uma ligação E seu Indy É o Free Now Você está livre Agora acabei de ficar né Curiosamente Parabéns pelo oportunismo Da sua ligação né Ok Como é que você conseguiu Meu número de telefone É uma boa pergunta né Ok Eu pensei que tinha lá para todo mundo na verdade Já esse número de telefone né Ok Eu gostaria de convidar você para ter a oportunidade Ok Ah você está livre agora Ok E my friend house Hum Eu tenho que voltar galera Até lá em Caliguno Town Ah meu Deus do céu Galera Realmente é estranhíssimo né Ele me convidou para um Chazinho né Com o amigo dele Na casa do amigo dele O que é bem bizarro né O que é bem louco Mas agora que eu me lembrei galera Uma coisa Eu tenho um Fly né Que me facilita um pouco o processo aqui Ainda bem né Ainda bem Porque voltar aquilo tudo Galera Você vê que descer é mais fácil Que subir né Descer é bem mais tranquilo Na verdade Subir é que é chato Vamos passar para cá galera Então voltamos Vamos voltar aqui Falar com a Enfermeira Joy né Porque obviamente Enfermeira Joy Esse convite Para achar a Enfermeira Joy Não está me cheirando bem Não está me cheirando bem Enfermeira Joy Ao contrário de você Que sempre cheira maravilhosamente né Com esse seu aroma Tão sensual Ok Vamos lá então Bora embora daqui né Dar uma chegadinha lá na casa Do amigo do Nosso amigo Como é que era o nome dele Windy Isso Qual era a casa galera Do amigo dele Na verdade Acho que eu nunca cheguei a saber né Deixa eu passar por aqui Vamos entrar casa por casa E tentar identificar Onde eu encontro o Windy Vocês moram aqui com o Windy Ou melhor O Windy está aqui Algum de vocês é o amigo dele Aparentemente não Nem aqui também né Ok Onde eu moro Galera aqui tem o cabelo branco né Então não pode ser nenhum desses aqui Acredito eu Ok Se eu não estou confundindo os personagens do jogo né Beleza Deixa eu passar pra cá Tem um casalzinho ali dentro Ok Provavelmente galera O Windy vai estar na última casa Que eu for entrar né Pode ser Pode ser Pode ser Porque é assim que acontece né Normalmente Aqui não tem mais ninguém Ok Tu tá aqui mesmo o Windy Eu tô da sacanagem com a minha cara Aqui dentro galera É aqui ó É aqui as tretas Ah galera é verdade Essa casa estava bloqueada anteriormente Eu deveria ter imaginado Que era aqui mesmo Beleza Tá cabelo roxo agora o Windy na verdade Temos aqui então galera Uma reuniãozinha né Com a turma aí Nada muito boa Ok Temos aqui a Elisa né Nossa querida cosplayer de Zoroark Voltando a aparecer Ela apareceu nessa série galera A Elisa Ou é a primeira vez que ela aparece aqui Ok Acho que é a primeira vez galera Que ela aparece aqui Ou será que não Bom sei lá Não interessa galera Se vocês sabem né Que é uma personagem recorrente Lá dos outros jogos que jogamos aqui Pokémon Resolute Por exemplo Ela aparece bastante Mas acho que é a primeira vez Que ela aparece nessa série Ou então Sei lá Beleza Isso não importa Eu não foco muito na história Vocês sabem muito bem disso Apesar da história ser interessante Aparentemente Eu foco aqui nas batalhas E vamos fazer uma reunião Aparentemente amigável né Aqui Sem batalhas nesse caso Eu não sei galera Se eu prefiro sem ou com batalhas Depende da batalha Depende da batalha Na galera que ocorrer aqui Por enquanto Ela foi embora Pacificamente Eu acho que vai continuar assim né Ok Beleza Beleza Aí não né Aí não Ok Vamos lá Enfrentar aqui né Mais um carinha Vamos enfrentar o Elide agora O Elide já enfrentei algumas vezes Até onde eu me lembro Temos aqui o Ferrotorne Ai cacete vocês hein Vamos lá Enfrentar aqui Colocar o Blaziken É por um lado eu gosto É por outro lado eu não gosto tanto né Aquela velha história É difícil É difícil precisar Ai meu Deus Leticide pra começar é tão chato Blazikiki aqui na cara do bicho Beleza Vencemos o Ferrotorne Próximo Pokémon Do Elide Qual vai ser Vai ser o Galade 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 Grande Galade 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 Vamos lá Enfrentar o Galade Utilizando A Quitéria Entra aí Quitéria Vamos treinar você um pouquinho Aproveitar aqui Pra treiná-la um pouco de leve Não vai ser uma opção muito interessante né galera Uma Quitéria aqui Mas também não vai ser tão ruim Vamos lá De um Ingetek Beleza Ok foi mais ou menos O que eu imaginei que seria mesmo De dano Tirar ali mais um pouco do que a metade Talvez uns 3 quartos Foi mais ou menos o que aconteceu mesmo Conseguimos então a vitória Beleza Tranquilo Treinamos um pouquinho o Quitéria Como pretendido E vem aqui na sequência E tenta cruel Vamos colocar então agora Edmilson Entra aí Edmilson Meu garoto Poderia também Galera Colocar a Margarida Vocês sabem Mas Margarida já está A mais poderosa do grupo Então temos que economizar aqui né O uso dela Para ganhar experiência Com os demais também Muito bem vindo a esse Paralise Acho que a gente pode tentar Eu ia dizer que a gente pode tentar um Spark Mas pode ser muito perigoso Não que o Teodra também não seja um pouco arriscado né Mas Eu acho que o Spark poderia não ter vencido aqui Beleza Agora vencemos Não interessa mais pensar sobre isso Vamos lá em segundo lugar A gente vai tentar a próxima batalha Que é a batalha contra O nosso querido Silveon Ei Que coisa chata Porque eu não tenho super efetividade contra ele Vamos colocar aqui agora Que Sabrina Entra aí Sabrina Faz tempo que eu não uso você né Como Pokémon Como Pokémon Que bonito isso né Como Pokémon primordial aqui Então vamos lá utilizar você de novo em batalha Vamos lá Psíquico na cara dele É psíquico Moonblast na minha Tá tranquilo Não Não tá tranquilo não Não está tranquilo galera Ele usou leftovers inclusive É Não vai dar galera Para a Margarida também dessa vez Fica para uma próxima aí Margarida E para a batalha não se prolongar Galera ainda é mas Ai meu Deus do céu De novo Ai caraca Agora essas coisas Eu coloquei a Margarida pensando assim Vou colocar um Pokémon forte né Para Vencer ele Porque Vai garantir ali uma resistência Eu coloco o Pokémon dragão né Ai meu biguio Ai meu Deus do céu Vamos lá entrar com o Blastoise aqui Beleza O Blastoise fica aí meu garoto Beleza Vamos lá então Malditos Misclicamentos aqui E falta de pensamentos também né Moonblast mais uma vez Esse Moonblast me enche tanto saco galera Mais um surfzinho Se ele for de Moonblast de novo Eu morro né Mas É a vida É a vida É a vida Agora aconteceu mas A gente pode conviver com isso Ele bate primeiro ou eu bato primeiro? Eu não lembro direito Vamos colocar o Blastiken aqui Vamos colocar o Blastiken Olha aqui Blastiken entra aí Vamos lá de Blastiken na cara dele Vamos vencer essa batalha aqui então Vamos lá Vamos vencer isso Blastiken Beleza Venci Critical Hit inclusive né É não precisava disso Mas tudo bem Vencemos mais uma batalha aqui Ela tem com outros Pokémon Claro ainda O Elijah Tem uma porção né O Altria Olha só como essa pronúncia Está muito bem Descrita Altria M Muito boa a grafia aqui Do nome do bicho Hum É Quanto esse bicho Ela trouxe opções boas né Infelizmente porque alguém né Alguém teve a brilhante ideia De jogar Um Pokémon Dragão ali Ok Vamos colocar a Margarida Galera então aqui Ainda que não seja uma opção tão boa né Como eu já falei né Como eu já adiantei Nós podemos tentar aqui Um Breganowit Vamos tentar fazer o que Eu vou tentar galera O Dragon Claw E ver o que acontece Não afeta o Altria M Por que Ah galera Ele também é Fada É isso quando ele Mega Evolui É Disso aí não foi Miss Play não Disso aí realmente eu não sabia Vou até dar uma consultadazinha Nisso aqui Porque está me intrigando Para ver se é isso mesmo É isso aí mesmo Confirmado Confirmei aqui rapidinho Ele realmente É fada também Quando ele Mega Evolui Ele deixa de ser voador E se torna fada O que acaba sendo um problema Galera Porque Né Pela lógica Quais são as fraquezas dele Nenhuma das fraquezas Que eu tenho Para bater nele Né No caso É isso eu não cheguei a conferir Não Mas acho que não De fato Eu acho que eu não tenho Galera Mais Nenhum tipo de golpe Super efetivo aqui Para vencê-lo Deu ruim né galera Deu ruim para a gente Em resumo foi isso Deu ruim Porque é uma Mega Evolução Tá complicado O bagulhete Sky Uppercut Também não é grande coisa Aqui Ok Golpe de fogo Também não é Blaze aqui Galera deve ser o que dá mais dano Ainda dei Missed Galera no golpe Caraco Missed não Gente Missed não Blaze aqui Dragon Dance Ali da parte dele Dragon Dance Bufa coisa demais Galera esse golpe É muito chato Eu poderia acertar aqui Um Burned Seria útil Ah não Ele se cura também Ai você tá de brincadeira Vamos lá Dragon Pulse contra mim Vai ser bem violento isso né Critical Hit Não foi desnecessário Foi desnecessário isso Ok Vamos colocar essa brinda Galera no lugar então aqui Altaria vai se curar Altaria Altaria Psico aqui galera Na cara do Altaria Ok Não consegui acertar também Porque ele tá mais rápido Do que eu O que significa o seguinte Galera que tá ruim né Que deu muito ruim aqui Vamos lá Colocar Revive No Blastoise Que talvez seja a melhor opção Aqui Ainda que não seja uma opção De fato realmente boa Não muito boa Pelo menos É o que tem pra hoje Fazer uma batalha De Mega Evoluções Aqui É toma aí Blastoise Cura um pouquinho Dragon Dance Se buffou de novo né Tá com mais ataque galera Eu acho que eu vou ter que voltar Do último save Eu acho que eu vou ter que voltar Do último save Que não foi muito distante Mas que também não foi tão próximo Vamos utilizar aqui O Lemonade Lemonade Aqui no Blastoise Boa Blastoise Meu garoto Vamos lá então Mais um Caraca galera Cada Dragon Dance É mais uma tristeza Na minha vida Vamos lá De Sky Attack aqui Dragon Pulse Acho que eu vou morrer Galera Uma só Porque tá muito forte O bicho É né Dito e feito Detesto estar certo Nessas ocasiões Não é muito Minha preferência Estar certo Nesses momentos Eu preferia estar errado Agora mas Não é assim que funciona O mundo né Vamos lá De Surfzinho Mais um Dragon Dance Ali tá se bufando De novo galera Caraca Já se bufou o suficiente Aí bicho Já se bufou o suficiente Ok Podia ser um Surf Critical Né galera Agora seria bem útil Seria bem útil É tá galera Outra coisa Até dar um Bite Bite vai ser pior ainda Galera É Se bufou de novo Né Por que não Por que não Essa surpresa Galera do bicho Ser fada Foi uma surpresa Desagradável Uma surpresa Bem desagradável Ok Morri de novo Eu provavelmente Eu acho Ok não Porque é um Blastoise Galera mega evoluído Ele não morre tão fácil Ele não morre Galera tão fácil Ok Boa Blastoise Sua mega evolução Fez a diferença agora Hyper Potion nele galera Por que Por que né Por que é o jeito Vamos lá Ele se bufou de novo Ok Se bufou de novo Né Bom Uma hora acaba né galera Uma hora acaba isso aí Uma hora acaba isso aí Mais um Hyper Potion Ok Se bem que Dragon Pussy Tem muito PP Também né galera Caraca Eu não sei se é Tentar fazer o seguinte Eu vou tentar acertar O surf aqui Depois eu vou tentar Não Porque se eu curo E volta Eu não sei se vai me dar Muito certo também galera Eu pensei aqui né Deixar ele morrer Colocar o Edmilson E depois trocar Mas eu vou ficar com metade da vida Então sei lá galera Então sei lá Bom Eu não tenho PP suficiente Para ganhar disso aqui né É melhor eu não tenho Hyper Pussy o suficiente Para ganhar disso De manter esses Dragon Pussy Aí para sempre É não tenho galera Dragon Pussy dele tem mais Do que eu tenho De golpe aqui Ah bom Isso aí foi melhor Será que acabou galera O Dragon Pussy Acho que tem mais ainda Mas eu vou tentar Alguma coisa aqui É tem mais ainda De fato Mas eu acho que era um Boa momento Para ter uma tentativa aqui Ele foi sagaz Entre aspas né Porque obviamente Foi sorte A estratégia dele Não teve sagacidade Nenhuma envolvida Mas Vamos lá Colocar aqui Então pode ter Um Axe Revive Galera nele É bom Se de qualquer forma Eu vou ter que Recarregar o jogo mesmo A gente usa O negócio aqui Dragon Pussy Beleza No Edmilson Vamos voltar então Aqui galera Com o Blastoise Que pode acertar Um golpe dessa vez Pelo menos um Ele vai acertar E acho que vai ser Tudo por hoje né Surfzinho aqui Dragon Dance Se bufou de novo Caraca Ok Para de se bufar Seu filha da mãe Ok vamos lá De surf galera Aqui mais uma vez Como se fosse suficiente Já bufou uns 200 vezes Já se bufou uns 200 vezes Essa criatura Dragon Pussy Aqui de novo Eita noide galera Que negócio chato E eu fiquei vivo ainda Olha só Blastoise galera M realmente é fogo O bicho é forte O bicho aguenta Aguenta de porrada Aguenta de porradão aí Eu dei meio que um Let it go aqui Dessa batalha Porque nós vamos tentar Mais uma vez né Vou pular toda a parte Que eu já fiz A gente retoma aqui Quando eu estiver Enfrentando ele novamente No caso O Mega Altaria Ok galera Voltamos aqui né Para Mega Evolução Tentando me enfrentar Tentando me vencer né E conseguindo em geral Vamos lá Bater então De psíquico aqui Na cara dele Vamos lá galera Porque eu já estou com a Sabrina Mesmo aqui equipada Por isso que eu estou Utilizando ela Para começar Ok Sabrina Reduziu o speed Dela Não é o maior problema Que poderia ter acontecido O maior problema Pode ser agora Não Dragon Dance Ainda não é o maior problema Que pode ter acontecido Mas Ainda está tranquilo Galera Entre aspas É tranquilo Assim Daquele jeito Mas o psíquico aqui Enquanto ele se bufar Está bom Como é que ele começou a bater E complicou um pouco Psíquico aqui Mais uma vez Mas a Sabrina Conseguiu Olha só Sabrina Como assim Sabrina Você venceu a Mega Evolução Sozinha Você solou ela Que é isso Beleza Muito bom o trabalho Vem um Tintino Temos vantagem contra ele Galera Não deve ser uma dificuldade Aqui né Eu gosto né galera Dessas batalhas Que elas dificultam Por um detalhezinho né Um detalhezinho ali Que você erra Ou que você tem azar No meu caso Específico E depois A batalha se complica tanto Vamos lá então Bater aqui Nesse bicho Double Kick Na cara dele É Como é que eu devo ter vencido Galera já Strength deve ser um bom Golpe Mas não o suficiente Para me matar né Foi bastante bom inclusive Mas conseguimos assim mesmo A vitória Beleza galera Beleza Vingança aqui conquistada Com tranquilidade Sempre melhor né Que bonito Que alegria Que beleza E conseguimos a vitória Contra o Elijah Beleza Acabou aqui né Não quero enfrentar você também não Windy Até porque o vídeo já está ficando Muito comprido Eu não sei nem quanto tempo tem galera Acho que 40 minutos já Se pá Ok Ok Mas eu não queria né galera Ir embora sem essa batalhinha aqui primeiro né Sem conseguir aqui a vitória Sobre o Elijah Se conseguir aqui minha vingança Ok Então vamos embora galera daqui Vamos embora Vamos voltar ali na companhia da Enfermeira Joy Na melhor companhia de todas Enfermeira Joy Minha querida Estou de volta aqui Para encerrar esse vídeo Muito obrigado Galera por terem assistido Se gostaram você já sabe né Clique em gostei E se puderem também Favoritem E ou compartilhem Que isso Ajuda demais a divulgação do canal E eu agradeço E se não tiverem inscritos Inscrevam-se aqui embaixo Para receber mais vídeos como esse E como outros Que eu venho a trazer aqui No canal O Noob Gamer Claro agora que com menos tempo né Porque esse aqui foi exagerado Mas então é isso Muito obrigado pela companhia Um grande abraço E fui